Veja aquela doninha! Veja aquele macaco! Pelo parque o macaquinho seguia a doninha O macaquinho ria e ria, popa e vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe popar, popa e vai a doninha Pela banca do sapateiro o macaco seguia a doninha O macaquinho ria e ria, popa e vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe popar, popa e vai a doninha Pelo parque o macaquinho seguia a doninha O macaquinho ria e ria, popa e vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe popar, popa e vai a doninha Pela banca do sapateiro o macaco seguia a doninha O macaquinho ria e ria, popa e vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe popar, popa e vai a doninha A doninha ria, popa e vai a doninha Pela banca do sapateiro o macaco seguia a doninha Pela banca do sapateiro o macaco seguia a doninha A doninha ria e vai a doninha E aí 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 E nesse sítio tinha patos Era qua qua aqui, qua qua ali, qua 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 Por todo lado, seu McDonald tinha um sítio A ponte de Londres está caindo, está caindo Está caindo a ponte de Londres está caindo Minha linda senhora, construa a ponte só com ferro Só com ferro, só com ferro, só com ferro Construa a ponte só com ferro, minha linda senhora Os ferros podem se partir, se partir, se partir Os ferros podem se partir, minha linda senhora Constrói a ponte com parafusos, parafusos, parafusos Constrói a ponte com parafusos, minha linda senhora Os parafusos enferrujam, enferrujam, enferrujam Os parafusos enferrujam, minha linda senhora Constrói a ponte com pãezinhos, com pãezinhos Constrói a ponte com pãezinhos, minha linda senhora Os pãezinhos vão cair, vão cair, vão cair Os pãezinhos vão cair, minha linda senhora Constrói a ponte com prato e ouro, prato e ouro Constrói a ponte com prato e ouro, minha linda senhora Prato e ouro eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho Prato e ouro eu não tenho, minha linda senhora Tenho aqui um prisioneiro, prisioneiro, prisioneiro Tenho aqui um prisioneiro, minha linda senhora O que foi que ele fez, que ele fez, que ele fez O que foi que ele fez, minha linda senhora Roubou meu relógio e sumiu E sumiu, e sumiu, roubou meu relógio e sumiu, minha linda senhora Como pode libertá-lo, libertá-lo, libertá-lo Como pode libertá-lo, minha linda senhora Cem reais vão libertá-lo, libertá-lo, libertá-lo Cem reais vão libertá-lo, minha linda senhora Cem reais não tenho não, não tenho não, não tenho não Cem reais não tenho não, minha linda senhora Para a prisão ele vai então, vai então, vai então Para a prisão ele vai então, minha linda senhora Alguém que vigie toda noite, toda noite, toda noite Alguém que vigie toda noite, minha linda senhora E se ele adormecer, adormecer, adormecer E se ele adormecer, minha linda senhora Com cachimbo ele não dorme, ele não dorme, ele não dorme Com cachimbo ele não dorme, minha linda senhora A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Papai Dero, papai Dero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe Dero, mamãe Dero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã Dero, irmã Dero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã Dero, irmã Dero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nenem Dero, nenem Dero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai Dero, papai Dero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe Dero, mamãe Dero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão Dero, Irmão Dero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão Dero, Irmão Dero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nenem Dero, nenem Dero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta E cabelo e ancas e cacho e bochechas Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo E olhos e ouvidos e boca e perna Pés e barriga, braço e queixo, braço e queixo Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé Jack e Gil foram pelo monte buscar um balde de água Jack caiu, quebrou sua cabeça e Gil chegou em seguida Então Jack se levantou e disse a Gil, levando-a em seus braços Escova e a sujeira não está ferida, vamos buscar esse balde de água Jack e Gil foram acima do monte pra buscar um balde de água Levaram pra casa e a mãe querida agradeceu a seu filho e filha Jack se levantou de casa, saiu tão rápido quanto pôde Para a senhora adobe a cabeça tratar com vinagre e papel pardo Então Gil entrou e ela sorriu ao ver como Jack estava Sua mãe açoitou e seu joelho ficou ao rir de sua desgraça Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha 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 Oh, está chovendo? Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Vá e não volte mais cá Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vá embora, volte uma outra hora Mamãezinha quer brincar, chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora, volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar, chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora, volte uma outra hora Irmãozinha quer brincar, chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora, volte uma outra hora Nenenzinho quer brincar, chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora, volte uma outra hora Joãozinho quer brincar, chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Oh, nós amamos comer vegetais, não é? Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como as abelhas amam mel, nós amamos vocês Gostamos de doces e de gelados também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como os ratos amam queijo, nós amamos vocês Gostamos de compote e de morangos também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como os peixes amam água, nós amamos vocês Gostamos de comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como as abelhas amam o céu, nós amamos vocês Gostamos de hamburgueres e de batata frita também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Enquanto caminhava pela rua, pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga, aiho, aiho, aiho Riga, dig, diga, aí vamos nós Ai, vamos nós, ai vamos nós Riga, dig, diga, aí vamos nós Aiho, aiho, aiho Batemos palmas e os pés E os pés, e os pés Batemos palmas e os pés Aiho, aiho, aiho Saltamos para cima e pra baixo Cima e baixo, cima e baixo Saltamos para cima e pra baixo Aiho, aiho, aiho Riga, dig, diga, aí vamos nós Ai, vamos nós, ai vamos nós Riga, dig, diga, aí vamos nós Aiho, aiho, aiho Subimos no trem e buzinamos Buzinamos, buzinamos, buzinamos Subimos no trem e buzinamos Aiho, aiho, aiho Beijei mamãe e abracei papai Abracei papai, abracei papai Beijei mamãe e abracei papai Aiho, aiho, aiho Riga, dig, diga, aí vamos nós Ai, vamos nós, ai vamos nós Riga, dig, diga, aí vamos nós Aiho, aiho, aiho Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, deixa eu ver o que passa com ela A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo knock, knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta pra pagar Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, ela vai ficar como nova A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo knock, knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta pra pagar Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Mé, mé, ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre Pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Mé, mé, ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre Pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Bochechas gordinhas Queixo com covinha Lábios rosados Dentes pra dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis Adoráveis O preferido do professor É você? Sim, sim, sim Bochechas gordinhas Queixo com covinha Lábios rosados Dentes pra dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis Adoráveis O preferido do professor É você? Sim, sim, sim Tic-toc-tic Tic-toc-tic Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Tick tock, tick Tick tock, tick Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas, ele foi embora Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas, ele foi embora Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas, ele foi embora Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram as sete, oito, nove, dez, onze Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram doze horas, ele foi embora Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc, por que foge? Pergunta ao relógio, você me assusta Eu vou embora, Rickory Dickory Doc Tick tock, tick, tick tock, tick Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram uma hora, ele foi embora Rickory Dickory Doc Pé direito pra frente, pé direito pra trás Pé direito pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock e pop e damos uma volta É assim que a gente faz Pé esquerdo pra frente, pé esquerdo pra trás Pé esquerdo pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock e pop e damos uma volta É assim que a gente faz Mão direita pra frente, mão direita pra trás Mão direita pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock e pop e damos uma volta É assim que a gente faz Mão esquerda pra frente, mão esquerda pra trás Mão esquerda pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock e pop e damos uma volta É assim que a gente faz Vamos todos pra frente, vamos todos pra trás Vamos todos pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock e pop e damos uma volta É assim que a gente faz No primeiro dia de Natal, meu amor me ofereceu Uma perdiz numa pereira No segundo dia de Natal, meu amor me ofereceu Duas belas pombas e uma perdiz numa pereira No terceiro dia de Natal, meu amor me ofereceu Três galinhas francesas, duas belas pombas E uma perdiz numa pereira No quarto dia de Natal, meu amor me ofereceu Quatro colibris, três galinhas francesas, duas belas pombas E uma perdiz numa pereira No quinto dia de Natal, meu amor me ofereceu Cinco anéis dourados Quatro colibris, três galinhas francesas, duas belas pombas E uma perdiz numa pereira No sexto dia de Natal, meu amor me ofereceu Seis belos gansos, cinco anéis dourados Quatro colibris, três galinhas francesas, duas belas pombas E uma perdiz numa pereira No sétimo dia de Natal, meu amor me ofereceu Sete cismes lindos Sete cismes lindos Seis belos gansos, cinco anéis dourados Quatro colibris, três galinhas francesas, duas belas pombas E uma perdiz numa pereira No oitavo dia de Natal, meu amor me ofereceu Oito donzelas, sete cismes lindos Seis belos gansos, cinco anéis dourados Quatro colibris, três galinhas francesas, duas belas pombas E uma perdiz numa pereira No nono dia de Natal, meu amor me ofereceu Nove bailarinas, oito donzelas, sete cismes lindos Seis belos gansos, cinco anéis dourados Quatro colibris, três galinhas francesas, duas belas pombas E uma perdiz numa pereira No décimo dia de Natal, meu amor me ofereceu Três jovens saltando, nove bailarinas, oito donzelas Sete cismes lindos Seis belos gansos, cinco anéis dourados Quatro colibris, três galinhas francesas, duas belas pombas E uma perdiz numa pereira No décimo dia de Natal, meu amor me ofereceu Onze flautistas, dez jovens saltando, nove bailarinas, oito donzelas Sete cismes lindos Seis belos gansos, cinco anéis dourados Quatro colibris, três galinhas francesas, duas belas pombas E uma perdiz numa pereira Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Vamos todos começar a remar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, 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 vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você ver um crocodilo não esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você ver um crocodilo não esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Ovelhinho jogou um Jogou nick-nack no meu dedo É o nick-nack, pede o eque, deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou dois Jogou nick-nack no sapato É o nick-nack, pede o eque, deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou três Jogou nick-nack no joelho É o nick-nack, pede o eque, deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou quatro Jogou nick-nack nesta porta É o nick-nack, pede o eque, deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou cinco Jogou nick-nack na colmeia Jogou oito Jogou nick-nack no portão É o nick-nack, pede o eque, deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou nove Jogou nick-nack nas minhas costas É o nick-nack, pede o eque, deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou dez Jogou nick-nack outra vez É o nick-nack, pede o eque, deu o salcão E pra casa foi rolando Três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos nossas luvas O que? Perderam suas luvas Seus maus gatinhos entram Não comem tarte Miau, 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 miau Não comemos tarte Três gatinhos acharam as luvinhas E então choraram Mamãe querida, veja só Achamos nossas luvas O que? Coloquem suas luvas Meus pequenos gatinhos E podem comer tarte Miau, 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 miau Vamos comer tarte Três gatinhos calçaram as luvinhas E comeram a tarte Mamãe querida, veja só Sujamos nossas luvas O que? Sujaram suas luvas Seus maus gatinhos E começaram a chorar Miau, 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 miau Sujamos nossas luvas Três gatinhos lavaram as luvinhas E puseram a secar Mamãe querida, veja aqui Lavamos nossas luvas Lavamos nossas luvas O que? Lavaram suas luvas gatinhos lindos E eu cheirei um rato bem perto Miau, 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 miau Cheiramos um rato bem perto Pobre Humpty Dumpty Ele está sempre caindo Humpty Dumpty Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Não conseguiram juntá-lo de novo Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo E todos os homens e cavalos do rei E todos os homens e cavalos do rei E todos os homens e cavalos do rei E todos os homens e cavalos do rei